O que é o Bruno? Isso! Vai lá mais! Vai lá mais! Vai lá mais! Gabriel! Gabriel! Meio! 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 Sobra! Aí! Pega o gol, o gol! Bata então! Fica com ele! Fica com o gol! É que vai ter o gol! Se quiser na lateral, o saqueiro já está aqui! Pega o gol! 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 Peraí, Bruno... Não, Bruno, limpa lá. Tô limpando a minha camisa. Não, não limpa na camisa, não. Deu choque.